Olá, amores da tia! Olha o que a tia trouxe pra vocês hoje. Lembra? Eu sei que nesse tempo de pandemia, muita gente tá comendo pizza guarda-stampas, tá? Não aquela parte que fica pizza, não. Essa parte aqui é aquela que tampa, tá bom? Porque a parte que fica pizza, fica suja. Essa parte aqui fica limpinha. E aí o que a tia pegou? Eu peguei, ó, rolinho de papel higiênico ou até rolinho de papel toalha. E aí nós vamos fazer o quê? Trabalhinho de português. Vamos pegar uma canetinha e escrever a família do X. Qual é a família do X? Fala pra tia. Xá. Não é? Qual é a outra? Xé. Que tal você mesmo escrever? Xé. Xí. E a outra? Xó. Xó. Xí com o? Xó. E depois, cadê? Mais uma aqui? Xú. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós já fizemos isso com os números, lembra? É, agora vai ser com as sílabas da família do X. Nós vamos colar. Pega a colinha, ó, e cola assim, ó, com a partezinha das sílabas pra cima. Aperta um pouquinho. Vou colar mais cola. Aperta um pouquinho até secar. E aí você coloca fora da ordem. Vamos colocar fora da ordem. Pode botar o dedinho assim, apertando, ó. Tá? E aí vamos colocar fora da ordem das sílabas e ir colando. Isso. Vamos trabalhar atenção, coordenação, percepção. Coordenação visumotora. Vamos lá. Vamos trabalhar criatividade. Isso. Vai apertando até secar. E aí depois de pronto, falta só qual? O Xó. O Xú. O Xó já foi. O Xú. Coloquei aqui. Depois que eles secarem, bem sequinhos, pode ir apertando. Porque o papelão seca rapidinho. Tá bom? Vai apertando assim. Só que não pode apertar muito. Depois você sobe um pouquinho. Por quê? O que vai passar aqui no meio? Pode ser bolinha de gude ou bolinha de ping-pong. Vamos lá? Vamos colocar no meio. Se quiser fazer um furinho, né? Vou fazer um furinho aqui no meio. Fiz. Pra bolinha ficar paradinha aqui. Agora está pronto o nosso jogo das sílabas da letrinha X. Tem que entrar. Primeiro eu quero o Xó. Vai entrar no Xó. Abre aqui um pouquinho. Vem pra cá. Xó. Agora vai passar pelo Xê. Xê. Eu quero o Xê. Vai. Xê. E assim, ó. Você vai brincando. E aí você pode também... Ó. A mamãe fala. Vai no Xê. Vai no Xê. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Vai no Xê. Vai, 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 vai. Eita. Vai, vai. Xê. Eu quero o Xó. Xó, 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 Xó. Vai, vai. Vai, vai. Ih, está aprendendo, é? Então eu vou com mais força. Ó. Um, dois, três e... Xó. E o Xê? Vai no Xê agora. Xê. Depois vai no Xá, depois vai no Xú. E assim vai. E você vai brincando, ó. de fazer a família da letrinha X. Vamos falar a família? Xá, Xé, Xí. Xó, Xú. Muito bem. Brinquem bastante. E agora a nossa aulinha de história. História com prato e água. Ó. Essa brincadeirinha aqui, esse joguinho, tem que ser feita com a família, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós não conversamos sobre as pessoas que trabalham na escola? E você que estuda na escola? Então, o que nós vamos ter que preparar? Pode ser um pratinho, pode ser uma vasilhinha mais lisinha assim, com água. Canetinho. Peguei minha canetinha de quadro aqui, que ela bem... A cor é bem forte. E papel toalha, tá bom? Quantos você quiser. Quantos você conseguir desenhar. Eu farei aqui um quatro. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer os alunos, não é? Então, como é que eu vou fazer os alunos? Eu vou dobrar a folha aqui no meio. Ó, a coordenação motora aí. No meio. E aí eu vou desenhar uma parte aqui na frente e outra parte aqui atrás. Quando eu juntar os dois, vai aparecer a pessoa completa. Vamos lá? Eu vou desenhar aqui no cantinho. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui um lado da criança. Claro, com aquele jeitinho que a tia sabe fazer, tá? Ó. Vou desenhar aqui a mãozinha e o pezinho. E o cabelinho também. E o olhinho. Agora, desse outro lado, eu vou dobrar a metade aqui. E vou completar o desenho com outra canetinha, ó. O sorriso. Ó, vou completar aqui. Vou fazer o bracinho. Vou fazer o outro pé. Ó, juntei os dois lados, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer mais um olhinho aqui, que faltou um olhinho. Vou fazer o olhinho desse lado aqui. Agora, ó. Olha como é que vai juntar os dois pedaços. Olha. Ó. Uau! Juntou! Pronto. Nós fizemos o aluno que estuda na escola. Muito bem. Vamos aqui pegar. Sempre tenha um potinho pra colocar o seu papelzinho molhado. Que depois, ó. Aperta bem e pode jogar fora, tá bom? Vamos lá. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer a professora. Vou fazer uma professora. Vou usar agora aqui. Eu vou fazer o rostinho dela. Ó. Vou fazer aqui. O bracinho. Agora, o resto do corpo, eu vou fazer do outro lado, ó. Vou juntar aqui. Fazer a perninha dela. Vou fazer também um sol aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que vai aparecer. A metade de uma professora com a outra metade. Será que vai juntar? Mágica! Muito bem! Fizemos a professora. Claro, eu fiz do meu jeito. Você vai fazer a professora mais bonita, né? Vamos lá. Continuando. O que... Quem é que mais trabalha na escola? Quem é que trabalha mais na escola? A diretora. Vamos fazer a diretora? Vamos lá? Vamos fazer a diretora de vestido. Eu vou usar agora a caneta preta. Vamos lá. Fazer o cabelo. O rostinho. E agora vamos fazer vestido vermelho, ó. Vestido vermelho. E aí, do outro lado, a gente faz o quê? Os bracinhos e as pernas, ó. Do outro lado, só ver onde vai... Onde parou o desenho. Faz os bracinhos e as pernas. E vou fazer uns coraçõezinhos no vestido dela. Será que vai aparecer? Vamos lá? Com vocês, a diretora. Vamos lá. Mágica, mágica, mágica. Uau, apareceu a diretora. Muito bem. Ué, tia, nós vamos fazer só as pessoas que trabalham na escola? Bom, nós podemos fazer, então, por último aqui, nós podemos fazer um livro. Que tal? Como nós gostamos muito de trabalhar com livrinhos, historinha, vamos fazer aqui um livrinho. Um livrinho. Porque nós utilizamos muito livro na escola, não é? Vamos lá? Vamos fazer aqui um livrinho. Fazer até aqui. E aí, do outro lado, eu vou juntar a outra parte. Eu vou fazer até de azul. O legal é você fazer de várias cores. E as letrinhas. Pronto. Ui, tá aí, beijo. Que potencial. Vamos lá? O nosso livrinho. Um, dois, três e... Isso! Nosso livro. E assim, amores, nós utilizamos o livro. E nós temos a nossa escola, onde tem os funcionários que trabalham na escola. Como também tem o servente, a coordenadora. Também tem a tia que fica na cantina, a bibliotecária. E assim vai. Se divirta! Vamos lá! Beijo! 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 Beijo!